Oiê! Chegou a boa notícia que você esperava! O Clube Bonecário está aberto para novas inscrições, então aproveita que é por tempo limitado. Você pode passar agora de alfinete para o plano agulheiro, onde você vai ter acesso a aulas completas, disponíveis para vocês e um curso novo todo mês. Todo mês eu crio uma boneca diferente com técnicas diferentes para que você possa aprimorar o seu conhecimento. E lá dentro do Clube você tem várias vantagens, além claro, de cada aula. Olha só, nós temos uma equipe profissional que grava os nossos videoaulas, respondemos as suas dúvidas todas as segundas-feiras e muitas outras novidades como descontos em materiais. Então aproveita que é por tempo limitado que você pode acessar o Clube Bonecar e fazer parte da nossa família. Vem com a gente!